Olá pessoal, aqui fala o Lucas e hoje estou aqui para fazer a crítica de Respect. Em Respect acompanhamos toda a carreira da Rita Franklin, desde sua infância, cantando em corais da igreja, até a sua ascensão a ícone musical e como defensora dos direitos civis e militante em prol das mulheres. Só que aqui não conta a parte que não é legal, né? A sinopse ela tenta escapar da parte que não é legal desse filme. Eu sou um cara muito fã da Rita Franklin e quando eu vi o trailer, logicamente eu como fã, vi aquelas músicas e tal, eu pensei, caramba, esse filme vai ser incrível por causa das músicas, as músicas enganam muito, entendeu? Eu achei que o trailer entregou uma expectativa para esse filme, até porque eu conheço a Jennifer Hudson de outros filmes, ela é uma excelente atriz e se não me engano, inclusive, ela foi escolhida pela própria Rita Franklin para ser a Jennifer Hudson. E ela foi escolhida pela própria Rita Franklin para ser a Rita Franklin no cinema. E perante a atuação dela eu não tenho nada a reclamar, é realmente uma atuação muito boa. Só que o filme, assim como The United States vs Billie Holiday, ele se perde muito, muito em ser aquele clichê da cantora muito talentosa, que é influenciada, que tem problemas e tem pessoas ao seu redor que acabam levando ela para um caminho. Tem muito de Bohemia Rhapsody também, né? Nessa questão de ter a... tem sempre o malvado que vai te influenciar, tudo ruim e tal, que vai te levar ao fundo do poço. E é sempre isso, é sempre esse clichê. E esse filme também teve... teve dedo da família, entendeu? Interferindo no roteiro. Então eu acho que esse filme não ficou legal. Não ficou legal, apesar de toda a minha esperança nesse filme, por conta de ser fã da Rita Franklin. Ele não ficou legal esse filme. Em certos momentos ele parece mais um filme que conta os melhores momentos da carreira da Rita Franklin. E os piores também, entendeu? É só, tipo assim, vamos lá, tal passagem, aconteceu tal coisa, pulo temporal, tá, entendeu? E, tipo, trabalho técnico. Eu acho que a montagem desse filme é terrível. Eu acho que é um filme que, pelo quão ele é raso na sua narrativa, o quão ele repete tantas coisas, eu acho que ele poderia ter uma hora e quarenta. Facilmente ele tem duas horas e vinte e cinco. Ele fica enchendo muita linguiça e tal. Além da atuação da Jennifer Hudson, eu acho que eu tenho a destacar também a atuação do Forrest Whitaker, que eu acho um excelente ator e aqui ele está bem. Só que quando ele foi vítima de um problema de produção desse filme, a maquiagem. Porque se passam vinte anos do início do filme pro fim do filme. E, cara, o Forrest Whitaker está igual no início do filme e no fim do filme. Sendo que no início ele deve ter, sei lá, trinta, quarenta anos e no fim ele tem sessenta. Era pra ele estar totalmente diferente. Era pra ele estar com o cabelo branco, era pra ele estar com a barba, sei lá, alguma coisa assim. Era pra estar diferente, né? Com o Rubens e tal. Era pra estar uma maquiagem ali. Ter uma maquiagem. Tanto que a maquiagem na Arita Franca funciona, funciona. Tem a maquiagem nela, ela fica mais velha, vai acontecendo as coisas com ela. Só que com o Forrest Whitaker, por algum motivo, que eu não sei qual, talvez tenha faltado dinheiro, não é possível. Não é possível que eles deixaram isso porque não queriam fazer a maquiagem no Forrest Whitaker. Ele simplesmente é igual. 20 anos antes e 20 anos depois. Isso aí não faz o menor sentido. Um filme que se propunha até ir pro Oscar, cometer um erro grotesco desse, eu acho que é uma sacanagem, entendeu? Eu acho que é bizarro. Eu acho que a trilha sonora do filme é boa, porque são músicas da Arita Francaca. Então isso não é tanto mérito do filme, né? Esse filme tem o Marlon Waynes, né? Que é um dos atores de As Branquelas. E, cara, quando eu vejo ele num filme, entre aspas, cabeça, um filme que tem potencial pra temporada de premiação, eu já falo, esse filme talvez seja uma bomba. Dessa vez eu não achei aí que seria, mas acabou sendo, né? Então eu acho que o roteiro ficou muito ruim, o roteiro da Carrie Coley. A direção, ela não faz nada de demais, também não faz nada de menos. Então eu acho que se tem algum ponto que eu não posso xingar nesse filme, é a direção do Lyles Louton, sei lá como é que fala esse nome. Me desculpe, meu caro. Mas tirando isso, tirando isso não, mas considerações finais aqui sobre Respect, eu acho que não recomendo você assistir. Talvez se você for fã da Arita Franklin e queira ouvir essas músicas com cenas dela cantando e tal, parecendo ela, né? Porque não é ela literalmente, mas se você quer ver, eu acho que vai, entendeu? Se eu não fosse alguém tão crítico com o cinema, se eu não fosse um grande fã de cinema e tal, eu fosse assistir só por ser fã da Arita Franklin, talvez eu teria gostado do filme. Porque ele entrega o que talvez o fã da Arita Franklin quer num filme da Arita Franklin, que é as cenas dela cantando e tal, é isso. É o inicinho lá da ela criança e tal, é isso que o fã quer, entendeu? E eu acho que esse filme se parece muito com United States vs Billie Holiday. Tinha um grande potencial pra ser um grande filme e acabou que não foi legal. E o que salva o filme é a atuação, assim como lá em United States vs Billie Holiday, a Andra Day também salva, salva, entre aspas, o filme, né? Esse aqui, a Jennifer Hudson, salva, entre aspas, também o filme. Minha nota pra Respect é 4.